O INSS prorrogou por mais dois meses a suspensão da necessidade da prova de vida para receber aposentadoria ou outros benefícios. Com a medida, os beneficiários podem receber os pagamentos em janeiro e fevereiro mesmo sem a comprovação de vida. A chamada prova de vida é uma obrigação dos aposentados e pensionistas que precisam, uma vez ao ano, comprovar que ainda estão vivos para continuar recebendo o benefício. Essa comprovação é sempre presencial e pode ser feita no banco onde o recurso é depositado, em uma agência do INSS, em embaixadas e consulados ou mesmo na casa do beneficiário com dificuldade de locomoção. A obrigação de apresentar a prova de vida foi suspensa no ano passado por causa da pandemia do novo coronavírus. O beneficiário pode fazer a prova de vida no banco em que recebe o dinheiro, a qualquer momento, mas o INSS não vai cobrar essa comprovação em janeiro e fevereiro. Também foi prorrogada a suspensão da obrigação de comprovação de vida no caso dos militares inativos, pensionistas das Forças Armadas, militares anistiados e dependentes. O Ministério da Defesa suspendeu a atualização cadastral anual para a prova de vida até o dia 30 de junho deste ano. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.